Nós vamos voltar ao vivo agora ao Rio de Janeiro com Renata Soares com mais informações sobre a Rio Mais 20. Renata, é com você. Pois é, Renata, depois de 10 debates da sociedade civil, terminou hoje os diálogos para o desenvolvimento sustentável. Agora, as 30 recomendações definidas nesses painéis vão ser encaminhadas aos chefes de Estado aqui na Rio Mais 20. Os diálogos foram um debate paralelo à discussão do documento oficial da Rio Mais 20, negociado entre chefes de Estado. Foram 10 plenárias que reuniram cerca de 1.300 pessoas por dia e muita gente participou de mais de um painel. Participei de uns 5 diálogos. Energia sustentável, produção e consumo conscientes, oceanos, um pouquinho do fórum de água ontem. Foram quatro dias de debates que contaram com a contribuição de especialistas e a participação, às vezes, acalorada da plateia. Para cada tema, foram escolhidas três recomendações que vão ser encaminhadas aos governantes presentes à Rio Mais 20. Mas essas sugestões não vão ser obrigatoriamente adotadas pelo documento final. Apesar de ser em paralelo da reunião dos chefes de Estado, ele tem uma importância porque é participativa para a sociedade civil. Então, embora não tenha o mesmo peso decisivo, vamos dizer assim, a partir dessas reuniões saem encaminhamentos que vão pleitear junto aos chefes de Estado algumas metas. Para outros, a participação de segmentos da sociedade na discussão pode chamar a atenção dos governantes para o problema. Quando há uma preocupação com o futuro que nós queremos, ele é muito bem-vindo. Salienta a importância e o quão tem sido importante, na verdade, a sociedade parar para perceber que precisa ser feito algo. E quando eu vejo o mundo, os governantes, a população mundial tendo essa preocupação de fazer um mega evento como esse, para discutir propostas que venham a somar com um futuro melhor, eu vejo isso como algo muito, muito importante, muito relevante, sim. De acordo com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, cerca de 14 mil ativistas participam também da Cúpula dos Povos. E existem ainda mais de mil atividades nacionais e internacionais. Segundo ele, a participação social vai fazer da Rio+, um marco entre as conferências da ONU. Não há possibilidade de pensarmos em desenvolvimento sustentável sem esse pilar fundamental da participação democrática. Enquanto em alguns lugares do mundo se prega a retração econômica, a recessão e a diminuição de direitos e de democracia, nós afirmamos que o único caminho possível para encontrarmos o caminho real, a perspectiva real do desenvolvimento sustentável é colocar mais gente à mesa da discussão.